Vamos conversar aqui, né? Conversa de mulher, né? A mulherada aí também já tá se preparando, dezembro chegando, né? Com tudo, com essas festas, né? Natalina, fecha de final de ano. E agora eu vou conversar, né? Com essa maravilhosa que tá aqui, a Adriana. E ela vai contar um pouquinho, ela é estudante de moda, viu minha gente? E a gente vai mostrar algumas opções, alguns modelos pra você já compor aí, né? Também para a sua ceia de Natal, você está linda, maravilhosa, né não? Tudo bom, Adriana? Tudo bom, Adriana? Bem-vinda, viu? Obrigada. Bem-vinda. Vamos lá. Qual é a melhor combinação pra noite de Natal? Olha, a combinação, ela pode variar de acordo com o estilo de cada pessoa, de acordo com o que você quer passar e do evento que você vai viver naquele dia. Tem gente que vai passar em casa, tem gente que vai sair, tem gente que vai passar em casa e depois vai pra uma baladinha com os amigos. E aí depende do ambiente que você vai frequentar e do que você gosta de usar também. Às vezes tem gente que vai pra um restaurante, né? Que tem restaurante que abre, né gente? Tem gente que vai, ah, vou pra um hotel, vou passar no meu hotel. Exatamente. Ou vou pra casa dos amigos ou da família, depende muito, né? Exato. Da ocasião. Mas Natal sempre pede aquelas roupas muito arrumadas. Muita gente usa vermelho, usa dourado, usa verde, né? Exato. No Natal tem muita gente que usa essas cores. Exato. Inclusive eu preparei um material, uma prancha com umas tendências agora pro fim do ano. Não sei se o pessoal pode colocar. Bora colocando aqui, gente, pra gente ir mostrando pro pessoal que tá aí em casa, aqui na nossa telinha. Tem como a gente colocar agora? Já tem como? A opção de cores, assim, é muito gosto, né, também. É um gosto pessoal de cada pessoa, né? Isso. Tô vendo aqui as tendências, né, que é a tendência da moda, essas cores. Exatamente. Esse aí que eu coloquei é a tendência color blocking, que são blocos de cores. E aí, tanto nas cores complementares, quanto nas cores análogas. Quais são as cores análogas? Aquelas que estão lado a lado no círculo cromático. Quem quiser pode pesquisar aí no Google que vai encontrar. Olha isso, gente. Certo? E aí a gente pode ver que muita calça também, calça de alfaiataria, né? Tecidos planos, né? Além da malha, logicamente. Essa tendência dos babados e dos volumes, né, a volumetria, a simetria também, nada impede de a gente passar as festas de fim de ano com shorts ou bermudas, por exemplo, não deixa de ser elegante, muito pelo contrário. Há uma tendência muito forte para o uso de blazer também, inclusive em uma proporção max, né, mais confortável, mais folgado, mais despojado, descontraído, exatamente. Maravilha. Saia mini, os metalizados também, tem outras pranchas que eu coloquei aí. Vamos colocar mais outras pranchas. Isso. O uso dos metalizados está muito em alta. E aí a gente pode ver que os metalizados, eles podem vir tanto nos tecidos quanto nas aplicações e acessórios. Exato. Olha como aquele... E eles não são usados somente à noite. Essa ideia não existe mais, isso aí, né. A gente pode usar sim os metalizados e os brilhos durante a manhã. Sim. Inclusive a gente pode sair para trabalhar usando uma peça metalizada e já emendar nas confraternizações agora de fim de ano. Já passa o ano direto. A azenda de todo mundo está bem cheia, então você já está pronto para passar do ambiente de trabalho para a sua confraternização, né, muito bem vestido. Muito bem vestido. Muito bem vestido. E tem as composições também, porque, por exemplo, esse vestido dourado, ele pode ser usado sozinho, mas ele pode ser usado também como sobreposição com a peça de alfaiataria, por exemplo. Fica super arrumado. Exatamente. As t-shirts, que muita gente ama t-shirts. Exato. E fazendo justamente essa composição de uma peça mais despojada, como a t-shirt, e uma peça mais refinada, com o uso de metalizado. Com certeza. Muito linda essas roupas aqui, já estão bem diferentes. Agora, uma dica, para quem não quer gastar muito, para quem quer usar algo que não seja muito, né, muito caro, o que é que poderia se usar? Certo. Uma dica. Primeiro analisar o que você já tem. Em casa, né? Porque não é pecado nenhum e não está errado repetir roupa. Pelo contrário, repetir roupa é o correto. Se a roupa não é para ser repetida, então ela não precisa ser comprada. Exatamente. Porque eu vou comprar alguma coisa que eu só vou usar uma ou duas vezes. Não faz sentido. Exatamente. Não é? Então, uma dica é analisar o que já se tem e, de repente, investir num acessório, num sapato, numa bijuteria, numa bolsa, numa sobreposição, procurar novas ideias. Entendeu? Fazer uma pesquisa do que eu posso incrementar para tornar aquele look diferente. Porque uma roupa, ela permite várias possibilidades. Com certeza. Você tem um vestido, gente, você pode usar de várias possibilidades. Vamos lá. Temos também agora um vermelho, que muita gente ama na época do Natal. Isso. Usa o vermelho. O vermelho e o verde a gente encontra muito facilmente no mercado. As vitrines estão cheias de vermelho e verde. Daqui a pouco vão estar cheias de branco. Isso. Não é? E aí eu coloquei algumas opções para quem vai passar o Natal em casa, como, por exemplo, quem tem criança, quem vai correr atrás de criança, né? Ou quem vai ficar mais confortável. Interessante usar uma calça, uma camiseta básica. Quem vai depois para uma balada pode investir nessas peças assimétricas, que são mais sensuais. Mas depende justamente do que eu falei. Do ambiente que você vai estar, para onde você vai. Os vestidos mais estruturados. E você pode notar, Marília, que as roupas estão aí para vestir quaisquer corpos. Exatamente. Qualquer pessoa pode usar qualquer coisa. Não existe essa coisa de pode e não pode. Eu estou vendo um tênizinho também aqui, ó. Exatamente. É um pacacãozinho. É um vestido. É um vestido? É um vestido com um tênis. Um tênizinho. Você também, ah, eu quero ficar mais confortável, quero ficar em casa, uma coisa mais leve. Também é bom. Exato. E você... Principalmente para a gente que tem menino, para correr atrás de menino. Exatamente. E vai bem com o tênis. E se de repente surgir uma oportunidade de ir para outro lugar, vou lá, coloco o meu salto e saio. Exatamente. Estou pronta, gente. Entendeu? Até para levar no carro. Exatamente. A do dia você pode estar usando aqui, ó, um tênizinho, mas, né, tranquilo. Mas a noite vai sair, já leva dentro do carro, já joga o salto, já fica outra, né? Exatamente. Fica outra pessoa. E aqui, gente, dá para fazer várias composições com esses looks, tá? Você pode ali, por exemplo, jogar o quê? Um blazer. Pode jogar um blazer, pode colocar aqui outro tipo de camisa, outro tipo de sapato. Nesse vestido também eu posso usar outro tipo de acessório, pode colocar até um tênis também. Aham, fica legal. Com aquele vestido. De repente eu posso usar ele agora no verão, a gente está primavera, verão, mas eu também posso usar no inverno, eu coloco uma meia calça, boto um casaco, boto uma bota, coloco uma bota, já fica diferente. São roupas que eu vou poder usar depois. E isso é uma dica para a vida. Você vai investir no que você vai usar muito. Não tem porquê você não investir em peça de qualidade. Outra dica é a moda sustentável, né? Exatamente. Você vai vestir várias vezes, só é mudar a forma, mudar a roupa, mudar a blusa, mudar a calça, mudar qualquer coisa. Aliás, essa calça que eu estou, eu já vesti ela várias vezes, com várias blusas diferentes, de outras formas, né? Então você não pode deixar de usar uma roupa que eu comprei. Antigamente a gente tinha isso, né? Acho que antigamente, muita gente, ah, já usei essa roupa. Não vou mais repetir essa roupa, porque se eu for para outra festa, vai estar todo mundo nessa festa, vai me ver com esse mesmo vestido. Mas olha, se até a monarquia britânica repete roupa várias vezes, a gente pode repetir demais, não é verdade? E agora a moda é essa, você vestir a roupa várias vezes, várias composições diferentes, dá para você brincar assim. Por isso que eu sempre repito, Marília, é importante observar a qualidade das vestimentas quando a gente vai investir dinheiro em uma peça, por exemplo. Porque olha, a gente trabalha tanto para ter o nosso rico dinheirinho e investir em peças que não vão ter uma durabilidade e talvez não valha a pena. Então, observar o acabamento, observar a composição da roupa, toda roupa tem uma etiqueta, você vai na etiqueta, vê a composição daquela roupa. Se agrada você, se está dentro do que você espera, se é uma fibra natural, se é uma fibra sintética, você prefere que amasse, que não amasse, pode perguntar ao vendedor. Geralmente ele vai saber explicar para você também sobre isso. Roupas que não amassam, com certeza, são bem melhores, gente, porque a gente pode levar para viagem, para tudo que canta, a gente não fica com aquela preocupação, não é verdade? É, são opções, por exemplo, para amarrar, né? Mas aí se você quer uma roupa mais fresquinha, né, que faça com que a gente possa transpirar, mais tranquilamente nesse calor, você investe nas fibras naturais, o algodão, o linho, entendeu? E não deixa de ser uma opção, eu sempre repito, também você mandar fazer roupa sob medida, né? Ainda existem os costureiros, as costureiras... Maravilhosas. É, que fazem trabalhos lindos. Esse vestido, por exemplo, que eu estou, foi um vestido que eu desenhei, eu entreguei a uma profissional de costura e ela fez e eu já usei várias vezes, entendeu? E me diga uma coisa, peças coringas são sempre bem, né? Pedidas, né? Muita gente quer uma peça coringa porque dá para você compor mais, né? Com outros golpes, não é verdade? Certo. Olha, calça de alfaiataria, saias retas, saias evazês, na altura do joelho ou longas também, camisetas básicas de malha, podem ser coloridas, não tem problema, podem ser metalizadas também, entendeu? Porque aí você pode misturar os sapatos, você pode investir num sapato nude, eu sempre digo assim, porque às vezes o preto, o preto não é neutro, o preto ele pode brigar assim um pouco com as cores que você está vestindo. Mas o nude eu acho que é mais neutro. O nude, e também tem o conceito do que é nude, o nude é a cor da sua pele, né? Pode ser um marrom, pode ser um beijinho mais claro, dependendo, e ele vai alongar a sua silhueta. Quando você usa um sapato da cor da sua pele, você alonga seu pé e dá aquela impressão, inclusive, que você é mais angelínio, né? Tem todos esses truques que a gente pode usar. Vou usar só a nude agora, a gente vai ficar mais... Se é que eu gosto de uma cor, eu sou aquela que eu adoro cores. Ah, mas eu também, eu adoro cores. Eu adoro cores. E assim, não é obrigada a gente usar nada, nem estar fora... Por exemplo, eu gosto muito de colorir, minhas coisas são muito coloridas. É o que eu gosto de usar. Então, a gente não deve abrir mão do que a gente gosta, porque o nosso estilo é a nossa essência. É a personalidade da pessoa também, né? É o que a gente quer passar para as outras pessoas, exatamente. Exatamente, gente. Isso é o que você se sente bem. Como você tiver... Ah, eu quero vestir uma roupa que me sinta confortável, porque, né, não tem nada melhor do que você estar confortável, seja com sapato ou seja com roupa. Imagina você colocar um sapato apertando seu pé, ou muito alto e você não consegue andar, ou uma roupa que está ali desconfortável, ou está, sei lá, muito apertado, não está legal, e você ficar o tempo todo pensando, ai, meu Deus, será que vai acontecer alguma coisa? Imagina. Isso. É horrível. É bom você estar confortável. É estar na moda, é estar se sentindo bem. As roupas devem servir a gente, e não a gente servir a roupa. Muito bem. Minha amiga, obrigada pela sua participação aqui. Obrigada também, mais uma vez pelo convite. Eu não levei o Feliz Natal. Feliz Natal também. Maravilhoso e um ótimo jogo hoje. E aí, seu placar? Meu placar é 3 a 1. 3 a 1. Isso, inclusive eu quero dizer que dependendo do seu look, dessas cores que você escolheu, o Brasil já ganhou, porque jovialidade, perseverança, criatividade, está tudo maravilhoso. Muito bom, viu? Obrigada, minha amiga. Olha aí, vamos embora agora de panetone. Vou me levantar aqui, porque minha gente, quem não gosta de um panetone? Meu Deus do céu.